Música Dividir a raia com um atleta olímpico é algo comum para o Caio, de 13 anos. Desde os 7, ele pratica natação na piscina comunitária do Parque Industrial, participa das provas do Circuito Intercentros e ainda tem a chance de receber o apoio do nadador olímpico Diogo Iabe. Lá se conhece mais pessoas, você tentar bater o recorde deles, tentar ganhar a medalha, eu acho ótimo. O Circuito Intercentros é uma competição que reúne cerca de 3 mil alunos de 6 a 14 anos atendidos por escolinhas de natação no município. Ele é realizado da seguinte forma, os jovens atletas participam de disputas nos estilos de nado livre, borboleta e costas em cada uma das 14 piscinas públicas da cidade. Depois, competem nas etapas gerais, que resultam num ranking. O objetivo é estimular a prática do esporte e descobrir novos talentos. Uma dessas promessas é a Riane, de 13 anos. É muitas medalhas. Quantas você já tem? Mais de 100. Durante 8 anos de natação, muitas competições, muitos regionais, intercentros. Dá muito orgulho para você ver que você nada, treina todos os dias, para, sabe, ver tudo isso acontecer. A gente vem observando crianças com perfil, né, e aí acaba a gente convidando eles para vir para o programa Atleta Cidadão, onde eles vão ter uma oportunidade de treinar mais, de participar de campeonatos da federação. Diogo Iabe e Fabiola Molina integram o programa de estímulo à competição esportiva. Desde a criação do Circuito Intercentros, em 2010, os atletas participam da capacitação dos professores e dão dicas aos jovens nadadores. Mas não fica só na conversa, não. Eles também vão para a água. A técnica da natação vai evoluindo, tem muitas coisas novas que vão acontecendo ao longo do tempo, né, e às vezes só o que você aprende na faculdade, às vezes não é suficiente para você estar passando o melhor para o aluno. Então a gente também faz essa capacitação. O Diogo se formou em ciência do exercício, então ele tem essa, além de ter a experiência da piscina, ele também tem essa formação acadêmica, né, de treinamento. Então a gente também trabalha com os professores, porque a gente trabalha nos professores, aí eles no dia a dia, eles podem passar o conhecimento que a gente passou para eles, aí eles passam para os alunos. A iniciação esportiva é o atleta ou a criança ou o adolescente lida com isso, mas de uma forma recreativa, de saúde, o que é muito bom. Mas é muito diferente da iniciação à competição, quando o atleta começa a ter um ritmo de treino e competições que ele começa a perceber a responsabilidade dele, a autorresponsabilidade dele de fazer acontecer, de colher esses resultados. Durante as competições, eles entregam medalhas, conversam com os familiares, compartilham experiências e ainda tem tempo para distribuir autógrafos. Você vê a Fabiola presente aqui, ela e o Diogo, pessoas que têm uma presença forte em São José dos Campos, no esporte, como cidadãos e também como profissionais. A função do vereador é fiscalizar, legislar e acompanhar esses trabalhos, esses recursos que tem da prefeitura. São recursos como esse, recursos que são bem aplicados, a gente tem que parabenizar. Os pais aqui elogiando, falando, poxa, como é importante. Mas o caminho até uma medalha olímpica não é fácil. Segundo os atletas, é preciso reforçar as ações do poder público para formar novos talentos que poderão representar a cidade e o país no futuro. Para falar sobre essa colaboração, Fabiola e Diogo estiveram na Câmara Municipal, onde foram recebidos pelo presidente da casa, Shakespeare Carvalho, e pelo vereador Walter Hayash. Hoje, com a vinda dos condomínios nas cidades, os clubes se enfraqueceram muito. Então, a natação perdeu muito a base por conta disso, dos clubes estarem mais fracos e não conseguirem apoiar tanto um programa de alto rendimento. Eu estive já com o secretário de esporte, o secretário Jean Madeira, a qual já nos comprometemos já, de estar levando a Fabiola e o Diogo lá na secretaria, para que a gente possa estar discutindo isso. Nós temos que fazer uma parceria para que nós possamos auxiliar os clubes e, com isso, inserir os atletas da nossa comunidade, os menos favorecidos, que tenham potencial, para que eles possam participar e receber, seja isso, seja numa bolsa, seja numa capacitação. Às vezes, as pessoas que estão nos cargos de liderança, às vezes, não têm a experiência do esporte. Então, contam com pessoas que são do esporte para trazer, para unir essas forças do esporte com a gestão, com a política, para poder ter essas visões compartilhadas e se chegar nesse não. Então, temos todas as visões. Então, vamos fazer algo bacana, vamos fazer esse projeto acontecer, vamos deixar esse legado. E para aqueles que sonham em competir e ser um grande nome do esporte, como a Fabiola e o Diogo, o caminho é um só. Treinar, treinar, treinar muito. Elas se embutirem dessas características e desses valores do esporte, o respeito, a disciplina, a perseverança, a excelência. A gente sempre, quando a gente conversa com as crianças, a gente fala, vocês não podem fazer 99% bem, vocês têm que fazer 100%. Isso vai fazer uma diferença na sua vida, porque você vai estar dando sempre o seu melhor. Então, esses valores a gente tenta passar para as crianças, acho que esse é o maior legado. Prova liberada. Prova liberada.